Olá galera do Conoção, tudo bem com vocês? Titio Léo está bem. Antes de começar esse vídeo, já sabe, inscreva-se no canal, dê um joinha no vídeo, comentem, compartilhe, vamos fazer esse vídeo e o canal Bombar, mas galera, um recadinho rápido do meu parceiro Games Mania, o maior grupo do Facebook de leilões, vendas e troca de games e artigos de games, confira, se você quer qualificar e conferir a reputação daquele vendedor, comprador ou trocador, vai no site Qualifique Mania, lá no site também tem um classificado de games e artigos de games, confira lá galera, lá no Qualifique Mania ou no grupo no Facebook Games Mania. Galera, falando em parceiro, você já deve ter dito no título do vídeo, novos parceiros do Conoção, sim galera, o Conoção está com novos parceiros, vocês lembram quando eu fiz o vídeo de agradecimento à campanha dos mil inscritos, sim, o fim da campanha para Comic Con, que a campanha ainda continua dos mil inscritos, esse canal vai chegar logo aos mil inscritos e vou cumprir o desafio. Galera, galera, aos poucos estou vendo o número de inscritos subir e isso me deixa muito feliz. Vai lá, vamos lá falar sobre os parceiros? Então, lá no agradecimento, eu falei de uma pessoa que me ajudou, sem pedir nada em troca, que foi o Thiago da página Velha Infância, falei quem entrar em contato com ele, se ele topasse a parceria, iria ter até um quadro dedicado ao Velha Infância. Conversei com o Thiago e ele topou a parceria, galera! O Conoção é parceiro oficial da página Velha Infância e resultado dessa parceria vai nascer um quadro que vai se chamar Velha Infância. Sim, é o nome da página. Em homenagem à página vai ter um quadro agora Velha Infância. Vou trazer coisas dos anos 80 e anos 90, da infância dos anos 80 e 90. É a minha infância, a infância de muita gente que me assiste. E a galerinha nova vai conhecer a infância dos titios que estão aqui hoje. Certo, galerinha? Um outro novo parceiro da minha amiga. Sim, também que me ajudou muito durante essa campanha dos mil inscritos. Ela é uma amiga de longa data. Já realizamos outros trabalhos juntos. Ela como modelo e eu como fotógrafo. E também já fizemos um trabalho ao contrário. Eu fui o modelo e ela a fotógrafa. Minha amiga Nayara Campos. Sim, minha amiga Nayara Campos, que mora no litoral paulista. Sim, aqui do estado de São Paulo. Galera, como eu disse, ela é... Me enrolei. Ela é protagonista do Projeto Prisma, que é um projeto de moda alternativa. Não somente fala de moda, mas fala sobre o universo alternativo em geral. E lembrando que o universo nerd, o universo geek, é um universo alternativo. Sim, tem moda alternativa, tem coisas alternativas. E também junto a essa parceria, agora o Conoção e o Prisma são parceiros. Também vai nascer um quadro dedicado ao Prisma, que vai ser sobre moda alternativa, moda geek. Não somente a isso, também vai ter outros assuntos que vai encaixar no quadro Prisma, com o Noção Prisma. Beleza, galera? Aguarde mais essa nova novidade. Não, você é burro, cara. Que loucura. E mais um parceiro. Gente, mais um parceiro. Esse é especial. Muito bom. É um parceiro que já me fez chorar duas vezes. É sério, galera. Já me fez chorar duas vezes de felicidade. É o YouTuber Kids. Sim, galera. O YouTuber Kids é um canal novo. É um canal que promove canais infantis e canais familiar. E, galera, eu fui classificado como canal familiar segundo o YouTuber Kids. Isso me deixa muito, mas muito feliz mesmo. E, na última semana, teve o top 3 dos canais amadores infantis. E o Colossão ficou em primeiro colocado no YouTuber Kids. Nossa, galera, quando eu vi isso, me emocionei. Me emocionei. Por que me emocionei? Galera, isso é o reconhecimento desse trabalho. Eu faço com todo amor, com todo carinho. Eu falei, não cheguei aos mil inscritos ainda. Mas, os inscritos que eu tenho hoje, as pessoas que me acompanham hoje, vale mais do que 10 milhões, 1 bilhão de inscritos. Por que? É o retorno, galera. É o carinho. É o reconhecimento. E, conversando com o criador do YouTuber Kids, o que vamos fazer uma parceria. Às vezes, eu posso estar criando alguns vídeos lá para o canal do YouTube Kids. Como eu já criei, quando entrar no ar, eu aviso lá na página do Colossão no Facebook, quando esse vídeo for ao ar. Mas, galera, é muito bacana, porque é algo que é dedicado a crianças. Muitas vezes a gente pensa em conteúdo para jovens e adultos. E poucos pensam em conteúdos para crianças. Isso é muito bacana. É uma iniciativa muito legal. Galera, lá na descrição do vídeo vai estar todos os parceiros. Está vendo esse e-card aqui em cima? É o e-card do canal YouTuber Kids. Vamos lá, galera. Confiram, se inscrevam, curta os vídeos, compartilhe, mostre aos seus filhos. YouTuber Kids, beleza, galera? Galera, parceiros novos anunciados. E já sabe, inscreva-se no canal, dê um joinha no vídeo, comentem, compartilhem, vamos fazer um vídeo. E o canal bombar. A campanha dos mil inscritos ainda está de pé. Vamos lá, galera. Se você não é novo por aqui, inscreva-se. Se você já é inscrito, compartilhe com seu amigo, papagaio, periquito, familiar, primo, para se inscrever nesse canal. Galera, até o próximo Colossão. Tchau!